Olá, eu sou Tabata Potti e esse é um análise direta transmitido para todo o Brasil e mais de 190 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje nós vamos falar sobre espectro autista, como identificar os sinais em adultos e crianças, como apoiar e acolher essas pessoas na sociedade e proporcioná-las uma melhor qualidade de vida. E ainda, como qualificar profissionais de saúde e educação para lidar de forma respeitosa com o autista e seus familiares. O assunto vai render, então fique com a gente. O Análise Direta começa agora. E para falar sobre o assunto e responder todas as nossas dúvidas, a nossa convidada de hoje é a neuropiscóloga especialista em autismo, Luciana Xavier, autora do livro O Autismo Novo Guia, uma nova abordagem para os autistas, familiares e profissionais da saúde e educação. Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Tabata, o prazer é meu. Uma boa tarde. Agora, primeiro de tudo, né, para a gente entender o que é o autismo, né, como explicar para as pessoas o que é esse espectro, né, muitas vezes há um certo ainda preconceito, estereótipo, né, de que todo autista é igual, demonstra os mesmos sinais e aí, como que a gente explica? Perfeito. É muito importante a gente abordar esse assunto, Tabata, porque como o próprio nome diz, né, com essa nova nomenclatura que já está aí presente com a gente desde 2013, que se trata de um espectro. Então, dentro desse espectro, você tem variações de níveis de suporte, de funcionalidade, variações nos quocientes intelectuais, no nível de independência da pessoa, então, isso, no padrão de comunicação, então, isso é que dá uma variabilidade dentro do transtorno do espectro autista. Porém, respondendo a sua primeira pergunta, o que é o autismo, a base dele, ela se mantém em todos os níveis. Então, eu preciso ter prejuízos, dificuldades, déficits, alterações em três grandes áreas, na comunicação, fala, linguagem. Eu preciso ter prejuízos, alterações, déficits, dificuldades no social, em comprometimento em questões que envolvem o social. E esses dois, Tabata, eles precisam estar associados a padrões restritos e de interesse restrito, de comportamentos repetitivos. Então, quando você tem essa tríade, né, e isso está presente precocemente, desde o início do desenvolvimento, você possivelmente está diante de um diagnóstico de uma pessoa autista. Então, você falou dos níveis, né? São divididos em quantos níveis e quais são eles? Sim, perfeito. A gente tem três níveis. Nível 1 do suporte, nível 2 e nível 3. Conforme você vai aumentando os níveis, para ficar fácil das pessoas entenderem, você vai diminuindo a funcionalidade. Ou seja, você vai diminuindo a autonomia. Quanto mais prejuízo, mais severo e menor a autonomia. Então, o que que os tratamentos hoje, o que que eles buscam? Autonomia. A gente tem vários sub-objetivos. Então, aumentar contato visual, aumentar padrão de comunicação, diminuir rigidez, diminuir a seletividade alimentar, trabalhar habilidades sociais. Mas aonde a gente quer chegar? A gente quer que esse ser fique autônomo, né? Que ele tenha uma independência nas atividades de vida diária. Porque quando você fala num nível 2, 3 de suporte, você não tem independência nas atividades de vida diária, né? Então, o nível 1, vamos pensar numa criança, né? Uma criança que foi diagnosticada com o nível 1, ela tem mais autonomia. Ela tem mais autonomia. Ela consegue fazer as atividades do dia a dia, escovar os dentes, se alimentar sozinha, ir para a escola. Ela tem uma condição de aprendizado, tá, Bata? É um cérebro que se desenvolveu no espectro autista, então ele tem esse padrão, essas dificuldades. Mas ela mantém conscientes intelectuais bons, ela mantém um padrão de comunicação, né? Ela consegue se comunicar com este meio, então a gente consegue ensinar muita coisa. Então, ela fica no nível 1 de suporte. O nível 2 é o intermediário e o nível 3 são os nossos casos mais sérios, mais graves. Onde a pessoa realmente tem uma necessidade muito grande de suporte para atividades como você colocou. Escovar o dente, gerenciar a própria vida, ter uma noção de perigo, né? O nosso grande objetivo é fazer com que se ande, né, nesse espectro, nesses níveis. Então, é você trazer a criança que chegou para você, ou jovem, nível 2 de suporte. E com as terapias, você trazê-lo para o nível 1 de suporte, né? O nível 3 para o nível 2. Quando você instala um padrão de comunicação no nível 3, mesmo que seja uma comunicação aumentativa, alternativa, por um tablet, por figuras, né? Você consegue trazê-lo para o nível 2. Isso já melhora muito a qualidade de vida desta pessoa e dessa família. Porque a família também é grandemente impactada. Agora, como que a gente pode perceber os sinais de autismo numa criança, primeiro de todo? Ótimo. Crianças pequenas, muitos pais me perguntam isso. Seria possível já perceber? Sim. Porque nós temos marcos de desenvolvimento, né? Então, tem coisas que precisam acontecer até os 9 meses, outras precisam acontecer até os 12 meses, até os 18 meses. Então, a gente está sempre muito de olho nessa curva de desenvolvimento, né? Então, uma criança, desde muito cedo, ela tem que manter uma interação com os cuidadores. Mas, Lu, um bebê não fala, um bebê, ele interage. Ele olha para esta mãe amamentando, trocando. Ele demonstra a excitação quando esse pai chega em casa e ele escuta a voz do pai. Então, quais são os pilares principais? Contato visual, né? Se ele compartilha a atenção, então, alguma coisa cai e todos olham para aquilo que caiu. Se o bebê olhar também, ele está conectado com este ambiente. Então, a gente chama isso de atenção compartilhada. Se ele começa padrões de brincadeira, de interação e responde a essas brincadeiras, né? O que os pais nos relatam muito? São bebês ou muito ativados, choram demais, dormem muito pouco, é uma criança que você tem dificuldade de acomodar. Ou são bebês hipoativados, poucas reações, pouca interação, podem passar longos períodos sem chorar, não reclamam de uma fralda suja. Então, você percebe que são alterações sutis, mas que elas já estão presentes nos primeiros meses. Então, é possível. Por exemplo, ontem eu estava com uma criança de um ano e quatro meses e que já vai iniciar intervenção. É muito precoce, lógico, a gente fechar um diagnóstico num bebê de 14 meses, 15 meses, mas ele está com alterações muito significativas. Não existe vocalização de vogais, ele não aponta o que ele quer, né? Então, o filtro está próximo, ele não aponta o que é água, ele não chama água pelas vogais. Aua, aula, uma característica que também é muito presente, fazer a mão dos cuidadores de ferramenta. Ele puxa a mão da mãe para que a mãe pegue a água, para que a mãe pegue o brinquedo. Em falar em brinquedo, existem alterações no brincar também. São crianças com um brincar mais rígido, com um brincar não funcional. Ela pode pegar um carrinho e não dar função para ele, mas sim se interter muito tempo rodando as rodinhas dele. Que lembra o que eu falei? Existe a presença de padrões repetitivos. Então, ela fica ali repetindo aquela ação. Então, isso são coisas que eu gosto sempre de informar, porque quem está com criança pequena, uma professora de educação infantil, uma mamãe, que ainda não tem experiência, às vezes o primeiro filho, ela pode despertar para o que a gente chama de red flags. São as nossas bandeiras vermelhas no desenvolvimento. Mostra que essa mãe precisa procurar um especialista e a gente cuidar o quanto antes. Agora, isso que é muito importante a gente ressaltar, buscar um especialista. Porque hoje em dia a gente tem informação na palma da mão, só que muitas vezes acaba se autodiagnosticando, diagnosticando o filho e é a pior coisa. Exato. E aí entra num desespero e acaba imaginando que o filho tem algo e muitas vezes não. Não é aquilo, pode imaginar o pior dos mundos. Só um especialista para realmente detectar, né? Exato. Nossa, a sua colocação foi perfeita. E na verdade, Tabata, com toda essa imersão que eu vivo neste mundo, né? Do autismo científico, dando aulas, viajando o país, dando palestras, eu senti a necessidade disso, de um material organizado. Por isso o título, Novo Guia. Porque você clica aqui, você clica ali, você vai caindo em lugares que nem sempre tem o respaldo científico necessário. Você cai na mão de profissionais, por exemplo, que podem dizer a frase mais perigosa. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo dentro de uma margem de tolerância que a gente tem para que ela desenvolva aquilo. Então, por exemplo, o andar, que é um comportamento bem básico do ser humano, ele precisa acontecer entre 12 e 15 meses. Não pode ser a mais do que isso. Mesmo os que acontecem precocemente, também nos diz algo. Por exemplo, esses dias a gente recebeu uma criança que andou aos 10 meses. É precoce, está antes do tempo. Então, sempre que você tem algo que fuja a curva de desenvolvimento, ela nos diz alguma coisa, que nem sempre é o autismo. Pode ser a presença de outro transtorno ou não, de uma hiperabilidade. Por exemplo, a superdotação está muito presente. Algumas características precoces são instaladas nos superdotados. A criatividade é algo que os pais percebem muito cedo. Então, tudo isso a gente precisa ter a atenção e buscar fontes confiáveis, para que você se informe profissionais especialistas. E no nosso país a gente ainda tem uma dificuldade maior. Conseguir esses profissionais especialistas numa rede pública. Isso é muito difícil também. Por isso que eu sempre fico muito feliz e grata quando vocês nos permitem furar esta bolha, estar aqui num programa de TV com alcance maior, para que outras pessoas possam obter essa informação, se beneficiar disso e que a gente consiga realmente, num futuro breve, ter políticas públicas para que a gente atenda a todos, né, Tabata? De forma igualitária e de maneira qualificada. Acho que a palavra é essa. Perfeito. É importante a gente abordar esse assunto, porque as pessoas, a sociedade, as escolas, principalmente, não sabem como lidar com o autista, independente dos níveis. Existe muito ainda preconceito ou também o descrédito de que as crianças possam desenvolver. Exato. Como a gente hoje tem essa necessidade, Tabata, é como se fosse um guarda-chuva muito grande, né? Nós precisamos aí informar rede de profissionais da saúde, precisamos informar rede de professores, de quem trabalha nas escolas e precisamos informar as famílias. Então, por isso também que eu fiz um livro com uma linguagem que é acessível a esses três grandes públicos, porque nós precisamos capacitar. Muitas vezes, Tabata, acontece da pessoa cometer um erro, um comportamento inadequado, uma fala inadequada, não é por mal, é por falta de informação. Então, como que a gente pode começar a qualificar melhor os profissionais de educação e de saúde também? Eu acredito muito, Tabata, da gente democratizar um pouco o acesso a essas informações. Claro que o ideal é você capacitar com cursos, com uma capacitação realmente avançada. Mas hoje, como nós estamos com um guarda-chuva muito grande e apagando incêndio, então a gente se dedica à internet, principalmente o YouTube, o Instagram, eu faço posts diários sobre o assunto, dou dicas, ensino os pais. Nas terapias, a gente põe a família para dentro, põe os professores, que é para eles aprenderem, poder replicar isso em casa. Como que os pais, eles podem escolher uma escola mais inclusiva? A gente não consegue hoje dar uma receita sobre isso, tá? Porque as escolas, tanto as construtivistas como as mais tradicionais, elas ainda não estão preparadas para esse público. Mas a maior parte das escolas está com uma visão aberta. Por quê? O número só vem crescendo. Antigamente você tinha uma criança na escola. Hoje, dentro de uma sala de aula, você tem três, quatro autistas. Dois TDAHs, que é o Trastorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, um disléxico. Então, a neurodiversidade, por isso que a gente usou essas cores, que são as cores da neurodiversidade, esses cérebros neurodiversos, eles estão dentro da sala de aula. Então, as escolas, elas vão se preparando. O que os pais podem fazer é perguntar, né? É ser muito sincero. Meu filho está laudado, meu filho tem um diagnóstico. Como você pode nos ajudar enquanto escola? Perfeito. Luciana, a gente vai fazer um intervalo, mas é bem breve. O Análise Direta volta já já com o tema Espectro do Autista, para você se preparar e acolher melhor essas pessoas. Não saia daí. O Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e a nossa convidada de hoje é a neuropiscóloga especialista em autismo, Luciana Xavier. Ela também é autora do livro, olha só, está aqui ao meu lado, Autismo Novo Guia. É um livro importantíssimo para que todos nós, não só pais, colegas, familiares de uma pessoa diagnosticada com autismo, mas também profissionais da educação, profissionais da saúde, se preparem melhor para lidar e acolher o autista. Luciana, antes do intervalo, você deu um panorama, né? Sobre como identificar os sinais em crianças. E aí eu queria abordar a questão dos pais, né? Como que os pais lidam com o diagnóstico? Nas suas redes sociais, a gente percebe que você recebe muitos, muitas perguntas de pais falando que passaram, relatos de pais falando que passaram por uma espécie de luto após o diagnóstico. Isso realmente é real? É real, Tabata, é real. A gente tem dois grandes grupos de pais, tá? Um grupo que gosta de usar a palavra luto, que faz sentido para eles, né? E eu digo que tudo nesta vida precisa fazer sentido, então a gente só toma para si aquilo que nos faz sentido. Então está tudo bem, a gente trabalha, porque na verdade é um grande luto. Na psicologia, se você for pegar a base da psicologia, toda perda a psicologia trata como luto. A gente sempre usou essa palavra para perda. Um divórcio, um encerramento de carreira, a gente trata como luto. Porque o nosso cérebro, Tabata, ele vai entender como luto, como uma perda. Você vai passar aquelas fases do luto, que é a depressão, você associar essa nova realidade, você trazer ela para a sua vida, você passa essas fases. Tem, inclusive, a fase da revolta, a fase da raiva. Então, por isso que esses pais vêm sentido na palavra luto. Porque eles precisam realmente se despedir de uma expectativa, né? E encarar uma nova realidade. É uma nova vida, tá? Outros pais não gostam da palavra luto. Então eles usam a palavra do luto, a luta. Nós vamos à luta, né? São pessoas que realmente, talvez não passem essas fases do luto. A depressão, a revolta, a aceitação, a digestão desse novo conteúdo. E elas realmente arregaçam a manga na saída da consulta e se dispõem a começar esta luta, que é o tratamento. É a inclusão no sistema escolar, é a inclusão na sociedade, né? É ter a visão de que o filho vai crescer. Então, muita gente me pergunta, Lu, é um livro só para autismo infantil? Não, é um livro onde eu falo de autismo na adolescência, falo de autismo na idade adulta, autismo nas mulheres, que a forma de apresentação pode ser diferente, que é para a gente realmente trazer acolhimento, uma informação que chegue a todos, né? Porque esses pais, eles vão precisar se preparar, sim, para um período de terapias, para um período de tratamento e não dá para se isentar. Ah, tudo bem, eu levo na clínica e ele está fazendo terapias. Não, existe muito a participação da família, assim como esses pais, muitas vezes, Tabata, vão precisar também de um acolhimento maior, que a gente olhe para essa saúde mental desses pais. O dia a dia de uma mãe atípica, ele é bem pesado, né? Ela gostaria de estar na pracinha, ela gostaria de estar levando no balé, ela gostaria de estar tendo uma vida típica, né? Então, a maternidade atípica, ela tem um preço bem alto. Então, muitas vezes, a gente precisa cuidar da saúde mental dessa mãe, ser rede de apoio, dar um incentivo, facilitar a vida dela, né? A gente precisa pensar muito nas famílias. É toda uma adaptação, né? É uma vida nova, né? Que começa ali depois do diagnóstico. Sim. Agora, com relação ao diagnóstico na vida adulta, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas depois, né? De adultos. Isso está acontecendo com grande frequência, né? A gente está recebendo adultos, primeiro começou com os pais. Quando você dava o diagnóstico, muitos pais e mães, quando eu digo pais em geral, diziam assim para mim, Luciana, mas eu fui assim na infância também. Mas eu liguei para a minha sogra, ela falou que ele também era assim. Então, ali começava a se levantar, né? E hoje, pela internet, você tem pessoas que chegam, geralmente, por terem um nível de sofrimento, tá, Bata? Eu tive uma infância sofrida, eu tive uma adolescência sofrida, eu nunca me senti pertencida, né? Chegam com diagnósticos errôneos, que eu chamo de diagnósticos de ponta de iceberg, é só o que está para fora, só o que foi visto, então é diagnosticado. Então, a pessoa vem com uma depressão, um diagnóstico de ansiedade, um toque por conta das condutas repetitivas. E quando você mergulha no funcionamento dessa pessoa, você percebe uma base autística, eu chamo de base autística, porque está presente ali aqueles três déficits que eu falei. É possível viver sem o diagnóstico? Qual o impacto de uma vida depois de adulto? Você tendo aqueles sinais, muitas vezes a pessoa até percebe que tem algo com ela diferente, digamos assim, mas quais são os impactos disso, de não ser diagnosticado? Perfeita a sua colocação. Tá, Bata, o que foi, nós nunca vamos conseguir responder, né? Mas o que a gente imagina é que muita gente já não está mais aqui, mas estava dentro do espectro autista, tá? Então, a sensação de não pertencimento, as palavras que lhe foram atribuídas, então, você é esquisito, você é estranha, né? O bullying que já levou ao longo da vida na escola, tá? As dificuldades que eles tiveram que criar casca dura e ir se terapeutizando, né? Porque, obviamente, nós estamos falando do autismo nível 1 de suporte. Porque o nível 2 e o nível 3, de alguma forma, eles foram acolhidos. Podem não ter sido tratados, tá? Porque toda família tem uma história aí. Ah, eu tive um tio que a minha tia cuidou a vida inteira, ele tinha deficiência intelectual, né? Ele nunca se casou, ele nunca trabalhou, ele sempre morou com a mãe. A gente sempre tem alguma história assim na família. E, antigamente, até pouco tempo atrás, na década de 90, qual era o diagnóstico? Retardo mental. A gente ouvia muito essa palavra dentro do nosso linguajar comum, né? Ah, ele é retardado, ah, ele é deficiente, ah, ele não é muito bom da cabeça, né? Ele não pode se cuidar sozinho, tem que ter sempre alguém para cuidar dela. A gente sempre ouviu muito isso. Então, o preço do autismo nível 1 de suporte não diagnosticado é justamente essa falta de pertencimento que leva a um sofrimento psíquico e, possivelmente, um adoecimento psíquico. Muitos jovens, adultos, que a gente recebe com ideação suicida, com depressão mais profunda, muitas vezes a gente descobre um diagnóstico que não foi feito. Por isso que o seu livro, né, ele está aí, para que a gente possa desmistificar o autismo, para que essas palavras, né, pejorativas, como você bem disse aqui, retardado, não é bem na cabeça, porque ainda assim as pessoas utilizam, né, de forma, assim, totalmente preconceituosa, não imaginam o impacto, né, que isso causa, não só na pessoa, mas também nos familiares, né, porque todo mundo é impactado pelo espectro, né, e a gente precisa realmente acolher, acolher e entender que cada um tem as suas diferenças, mas a gente pode lidar com tudo isso e dar as mãos, né, para os autistas e para a família também, que precisa muito de apoio. Luciana, infelizmente a gente precisa encerrar, mas olha, foi um prazer enorme falar contigo. Foi muito bom. Quem quiser conhecer mais o seu livro, né, adquirir, onde que pode encontrar? Ele já está disponível numa pré-venda na Amazon e no final do mês ele já está disponível em todas as livrarias. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu canal é arroba Neuropsicolux. É, está até na nossa tela, Neuropsicolux com X no final, só acessar lá, tem todas essas informações aqui e um pouco mais da Luciana Xavier. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada, até a próxima. O Análise Direta fica por aqui. Você pode compartilhar esse programa com seus amigos e familiares. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, Jornalismo Hit TV.